Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal, o Criatório Chácara das Flores. Eu sou Ayrton e é claro que junto comigo nós temos a Pipoca, que acabou de chegar, né? Pipoca. Ele é a filha da Oi para o pessoal. E além disso, toda a turma que está em volta aqui achando que vão ganhar um milho, uma comida, alguma coisa assim. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito importante que a gente vê bastante o pessoal perguntar aí nas redes sociais que é o que fazer para a galinha não bicar o ovo. Sabe quando a galinha bica o ovo e geralmente quando bica ela já aproveita de comer o ovo inteiro. Então o que causa este fator, este fenômeno? Por que a galinha bica o ovo? É sobre isso que a gente vai falar. E antes eu queria dizer que quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. A gente coloca toda semana conteúdo bem bacana aí. Ativa o sininho porque daí quando a gente faz um vídeo novo e a gente publica ele, vocês recebem as notificações. Quando a gente coloca os vídeos, vocês podem curtir, comentar, deixar um like. E eu gostaria de aproveitar também para mandar um grande beijo, abraço para todos os meus alunos que seguidamente estão assistindo os nossos vídeos. Ontem mesmo a mãe de um aluno meu, do Carlos, mandou um vídeo dele assistindo o nosso canal. Muito obrigado e um beijo para vocês, gurizada. Tá bom? Então vamos ao nosso vídeo de hoje que fala por que a galinha bica o ovo. Assistam aí. Tchau. 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 Como eu já falei em outros vídeos, pessoal, a gente mora aqui no Rio Grande do Sul, no sul do país. E hoje aqui, assim, a gente amanheceu bem frio. Essa semana fez mais ou menos uns 30 graus. E agora, hoje, assim, a gente acordou com 4, 5, 6, então, assim, ó, numa semana a gente tem todas as estações do ano. Mas é isso aí, né? Não temos o que fazer. Quem mora no sul passa por isso. Bom, pessoal, então, como eu falei antes, né? O nosso assunto é o ovo bicado, né? Por que a galinha faz isso? Então, antes de eu falar exatamente por que ela faz isso, a gente tem que ver se realmente o ovo foi bicado, né? Porque, às vezes, né? Se não tem muita palha, uma caminha boa ali no ninho, pode acontecer de o ovo quebrar. Na hora que ela coloca, porque, geralmente, quando ela coloca o ovo, ela fica de pezinho. E o ovo pode quebrar. Se bate em cima de um outro ovo, dependendo se é uma superfície muito dura, pode quebrar. Mas, o ovo bicado é diferente de o ovo quebrado, né? Geralmente, o ovo bicado, e eu já vou mostrar para vocês, ele tem um furinho ali, como se foi bicado mesmo. Quando o ovo quebra, ele racha assim, ó. Fica maior a rachadura, digamos assim. Ele se parte ao meio. E daí, é outra situação. Mas, eu vou mostrar para vocês agora, então, como é um ovo bicado. Esse ovo aqui, pessoal, né? Ele não foi propriamente, assim, ó, bicado. Ele parece que foi bicado, mas não foi. O que que acontece? É uma má formação no ovo, né? Devido à falta de cálcio. E daí, geralmente, quando a galinha coloca o ovo e o ovo cai ali no chão, acontece de quebrar, rachar. Mas, quando a galinha bica, porque pode bicar também, às vezes, é a primeira vez que a galinha coloca um ovo e ela não sabe o que é aquilo, ela vai ficar curiosa e vai dar uma bicada. É bem parecido com isso que vocês estão vendo aqui. Mas, no caso deste caso aqui, é falta de cálcio na formação do ovo. Então, acontece que daí, quando a galinha coloca o ovo, o ovo quebra. E daí, acontece isso. E daí, se a galinha não for tão curiosa assim, ela não vai dar bola e vai sair do ninho. Mas, tem galinhas que percebem isso e vão ali, vão bicar e vão acabar comendo todo o ovo. E, geralmente, pessoal, quando a galinha está com falta de cálcio, ela já coloca o ovo e já bica. É uma necessidade que ela tem de fazer isso. Daí, a gente se pergunta, tá? Mas, como a gente pode resolver isso? A gente pode resolver isso, ou tentar, pelo menos, adicionando cálcio na alimentação da galinha. Tá, mas e a gente compra esse cálcio, onde, nas veterinárias, remédio, é o quê? Não, pessoal, é uma forma bem fácil, bem simples. É claro que a gente não acha com tanta facilidade, mas, em agropecuárias, a gente pode encontrar. que a gente chama de pó de osso, farinha de osso, ou pó ou farinha de concha, de ostra, que é a que tem mais cálcio ainda. É o que dizem que tem mais cálcio do que o próprio osso. A gente conseguiu, essa semana, encontrar, numa agropecuária aqui em Santa Maria, este pó de ostra. E eu vou mostrar para vocês agora como ele é. Então, esse aqui, pessoal, que vocês estão vendo, é a farinha de ostra. Ela vem assim bem picadinha, é bem pesado, né? E a gente coloca, mais ou menos, assim, ó, de 3% a 4% na mistura que vocês dão para as aves, né? A gente, aqui no nosso criatório, a gente faz uma mistura de ração com milho quebrado. Então, no total, assim, uns 3% a 4%, a gente coloca essa farinha de ostra. Mas, no caso, a gente já colocou farinha de osso, pó de osso também. E a gente tem que ter um cuidado, gente, porque nas agropecuárias, nessas lojas que vendem produtos para animais, tem vários tipos de farinha de osso. Tem umas que são específicas para planta, que a gente não pode dar para o animal. Então, quando vocês forem comprar, tem que deixar bem claro que é para colocar na ração, na comida das aves. Mas, o pessoal, todo mundo indica este aqui, se vocês acharem que é o farinha de ostra, que ele tem muito mais cálcio do que o pó de osso, do que a farinha de osso. Uma outra solução também, pessoal, para quem não tem condições financeiras de comprar, ou não acha o pó de ostra, o pó, a farinha de osso, é juntar as cascas dos ovos que vocês consomem, deixam elas secarem no sol, e depois bate tudo, mói tudo no liquidificador, e daí coloca o pozinho, e isso ajuda um monte também. É uma outra solução para quem não consegue comprar, não consegue adquirir esse produto. A gente encontra também, pessoal, alguns suplementos de cálcio pronto já, mas daí é tudo industrializado, não é essa forma natural, como a gente mostrou para vocês. Esta nossa ave aqui, é uma das mais velhas que a gente tem. Desde que a gente trouxe ela para cá, ela coloca ovos sempre assim, muito raro ela ficar choca, e já aconteceu dela colocar um ovo sem a casca, assim, só uma pelezinha, uma coisa muito estranha. E além dela, nós temos uma legorne também, que é uma das mais velhas aqui, que também aconteceu isso, de colocar ovos deformados, assim, com a casca molinha. Então a gente tem observado que esse fator da falta de cálcio, pelo menos aqui, acontece mais nas aves mais velhas, né, eu não sei se isso tem alguma ligação, se é verdade ou não, mas pelo menos aqui está acontecendo assim. Na verdade, pessoal, tem sim, existe uma ligação, a gente deu uma pesquisada, eu tinha esquecido disso. E quanto mais velha a ave ficar, mais dificuldade ela tem de produzir o cálcio, né, para o ovo sair certinho. Eita, galo que canta esse, é mais ou menos que nem a gente, a gente vai ficando velho e as coisas vão ficando pior, né, pessoal? E com a ave é mais ou menos a mesma coisa também. Então por isso que é importante colocar um suplemento ali na ração para fortalecer o cálcio das aves. E ali, pessoal, onde é que está a nossa pipoca? Está ali, né, o nosso grude está ali, aqui está o pantera. E eu vou mostrar para vocês que hoje a produção está boa aqui no nosso criatório, vou mostrar os ninhos como é que estão, bem ocupados. Aqui tem uma, faz tempo que você está aí, né, minha filha? Vamos dar um jeito. Neste aqui tinha uma até agora, já saiu, mas está ali o ovinho dela. Deixa eu ver se eu consigo clarear aqui. Não, mas está lá o ovo, dá para ver, né? Aqui na baia do nosso cantor, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês ali no ninho. Tá, meu filho, não foi nada, fica quieto, sem fiasco. Eu acho que essa já colocou, e ali tem outra que está no ninho também. E aqui nos caras de palhaço, pessoal, as duas namoradas dele que estão ali no ninho, elas estão produzindo bastante. Todos os dias tem ovos, tem dias que elas colocam, cada uma coloca o seu ovinho, tem dias que uma só coloca. Então, a coisa está bem legal por aqui. Né, meu filho? Tu está dando conta do recado, hein? E os ovos que a gente colocou na chocadeira, que a gente já está fazendo um novo vídeo para vocês, assim, todos eles estavam galados. Só um que, assim, ele começou a desenvolver o pintinho, depois morreu. mas a gente colocou 18 ovos na chocadeira e todos estavam galados. Quer dizer que o nosso galo está muito bem, né, meu filho? E cada vez mais lindo. Mostrar rapidinho para vocês uma recaiada aqui. Estavam tomando banho, agora saíram. Estão enormes também, né? Junto com os pintos da raça Sussex. Oi, minha filha! Aqui saiu, tinha um, ali tem outra. Deu, fica aí, já estou saindo. Deu, deu, Madel. Lá tem mais uma. E assim vai, né? A produção aqui está bem legal e a gente faz aquele esquema que eu já mostrei para vocês. Lá por volta de cinco e pouco, seis da tarde, as luzes ligam. Desligam lá pelas sete e pouco da noite. De manhã cedo, por volta de quatro e meia, cinco horas, elas ligam de novo. Assim, a gente aumenta o tempo de luz aqui e a produção aumenta também. Então, essa é uma dica legal para vocês fazerem se vocês ainda não têm iluminação no criatório de vocês. Oi! Então, pessoal, esse foi o nosso assunto de hoje. A questão da suplementação da ração que vocês dão para os animais, para as aves com cálcio. Quando acontece esse fator dos ovos começarem a aparecer quebrados ou com a casca meio malzinha, né? Como a gente já viu, já pesquisou, deixa eu soltar, essa aqui é a nossa galinha Brahma, muito mansinha, muito querida. Vai, minha filha, vai. E aqui vem uma outra que não é galinha, mas é mansinha também. Vem. Chegou. Né? Então, assim, a gente percebe que falta cálcio quando acontece essas coisas na casca do ovo. Daí o bacana é fazer, pelo menos aqui a gente faz isso, a gente consegue ou farinha de osso ou melhor ainda que é uma farinha de ostra que não é tão fácil de encontrar. De repente, o pessoal que mora mais próximo ao mar ou de repente a rios que tem aquelas ostras grandes talvez consiga, né? E colocar, assim, na média de 3 a 4% na mistura que vocês dão para as aves para fortalecer o cálcio, né? Isso é uma dica boa importante que a gente aprendeu também assistindo os vídeos aqui pela internet no YouTube e a gente faz e também dá certo. Então, coisas boas que a gente aprende é bacana a gente aplicar. A gente agradece muito a atenção de vocês por estarem assistindo o nosso vídeo. Muito obrigado. Podem comentar, curtir avisar as pessoas que tem o nosso canal e se vocês tiverem alguma dúvida podem perguntar também que se a gente sabe responder da forma correta a gente responde, tá bom? Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, minha filha. Tchau. 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 Tchau.